O submarino Delfim da Marinha Portuguesa fez a sua última viagem. Para trás ficam 36 anos de mar. A partir de 2007 a embarcação vai ficar em Viena do Castelo, onde vai ser convertida em museu. Cada milha deixada para trás é mais uma rumo a um futuro já definido. 36 anos ao serviço da Marinha Portuguesa terminam numa última viagem de Sesimbra a Lisboa. 38 mil horas de navegação, 300 missões são os números do Delfim, que agora ficam para a história. Neste momento sinto-me satisfeito, como deve compreender, dentro desta paragem programada o navio não parou por avaria, não parou por desgaste completo de material. Sinto-me bem por ter parado esta máquina extraordinária que serviu a Marinha e o país durante 36 anos e honrar toda uma equipa de submarinistas que ao longo destes anos serviram a Delfim. Era a minha grande preocupação e o meu grande anseio era para esta máquina segura em costal ao cais. No interior da embarcação não se notam diferenças. Mas esta é apenas mais uma missão para os 53 homens que constituem a guarnição do Delfim. O submarino já participou em muitas, ao serviço da NATO nos Balcãs, em vigilância na costa portuguesa. Nós já ultrapassamos um pouco o ciclo operacional previsto para eles, já ultrapassamos em cerca de alguns meses. O navio, digamos, para quem navega lá, sente-se perfeitamente seguro, não há quebras de segurança nenhuma, as pessoas estão se sentindo seguras, no entanto, acho que há uma altura em que convém parar. Demos o submarino se não parasse agora definitivamente, teria que lavar, digamos, algumas revisões, verificações, no sentido de prolongar mais algum tempo de vida. Isso teria custos, digamos, elevados, talvez. O Delfim fica agora encostado ao cais. Em 2007, viaja para Viana do Castelo, onde vai servir de espaço museológico. Dois anos depois, sai de água o Barracuda, o último dos velhos submarinos da 4ª Esquadrilha. Começa então a renovação da frota.